Olá, meu nome é Gabriel e a temática do meu trabalho é sobre o negacionismo, o ensino de ciências e a temática ambiental analisando as compreensões de professores de ciências e biologia acerca dessa temática. Então, sobretudo a partir da pandemia de Covid-19, acredito que tenha ficado muito claro que a ciência vem sofrendo um processo de crise de confiança, sejam a partir da disseminação de informações falsas ou até mesmo teorias da conspiração. Então, entendendo o negacionismo como esse processo mais sofisticado de produção de desinformação ao qual é estruturado em narrativas que são conspiracionistas, mas que são transvestidos de ciência, é importante dar luz a essa problemática, sobretudo a partir da ótica de professores de ciências e biologia, que tem por função ensinar ciências e formar cidadãos embasados cientificamente. Então, os objetivos da pesquisa foi analisar e compreender sobre as possíveis problemáticas do negacionismo no ensino das disciplinas de ciências e biologia. E os resultados, eles apontam para uma realidade que está em constante embate e luta contra a desinformação e o fenômeno negacionismo como um todo. Porque há inúmeros relatos de professores que falam que seus alunos muitas vezes não se vacinaram, acabaram questionando a eficácia das vacinas, como também questionando o número de mortes sobre a pandemia, e também sobre outros profissionais que atuam de forma a reforçar discursos correlacionados à desinformação como um todo. Então, os estudos, eles indicam uma realidade que é bem problemática e que acaba comprometendo o ensino de ciências e biologia como um todo. E é importante reforçar esse discurso, principalmente para estudos futuros, analisando e aprofundando essa problemática.